É, Ribadeco, tá concentrado, tá conquistando a confiança do seu treinador. Será que é a vaga de titular minha hoje? Ele tá fazendo assim, ó, vocês estão vendo? Sinal que ele tá confiante. Mano, temos oito pontos de habilidade, a gente vai atribuir isso agora. E eu tava pensando em botar um pouco, né, pra força, né? A gente tem força aqui, botar um pouco mais de fôlego, eu tenho fôlego desse lado esquerdo. A gente pode aumentar a impulsão e combatividade pra aumentar também, principalmente, os ganhos ali nas jogadas aéreas. Isso é muito bom. E a gente tem mais força pra colocar aqui na esquerda e na direita tem reação, né? Mais abaixo tem a combatividade, reação e o touro. Esse touro aí permite ter mais presença física no campo e vencer mais disputas pela bola. Hum, interessante. Lembrando que tem outras áreas que a gente pode explorar também, né? Condução, defesa, passe, tem ritmo, né, pra aumentar a aceleração. Seria interessante a gente aumentar a aceleração do nosso jogador, né? Dá pra aumentar bastante velocidade no pique. Dá pra aumentar mais ainda? Dá. Então a gente aumenta a aceleração. Gastamos tudo? Velocidade no pique. Gastamos tudo. E já aumentamos quase tudo ali na qualidade e ritmo. Isso é bom. Vamos lá. Primeiro jogo de hoje vai ser contra o Cuiabá. Semifinal da Copa de Pré-Temporada. Se a gente passar, a gente vai pegar o vencedor de cima, que tá entre Santos e América de Calha. Comecei no banco, entrei aos 57 minutos no lugar do Copete. Copete é centroavante. Entramos na nossa posição. Isso é bom. Entramos, hein? Jogo, nosso primeiro jogo mata-mata. Temos os objetivos da partida, rapaziada. Obtendo o mínimo 7.0 de nota. Esse XP meta aprimorada eu não entendi muito bem. Acerte duas finalizações e faça no mínimo um gol. Objetivos bem delicados, né? Mas dá pra fazer de boa, rapaziada. Eu só não entendi aquelas metas aprimoradas. Quase o gol do Cuiabá. Eu acho que se a gente atingir aquela meta ali, a gente ganha mais XP. Deve ser isso. Vem, vem. Olha o primeiro gol. O gol não sai, cara. O gol não sai. Vai nele, vai nele, vai nele. Aperta, aperta a marcação, aperta a marcação. Tira. Boa. Vamos lá. Eu acho que vai ter pênaltis, hein? Eu acho que esse torneio de pré-temporada não tem prorrogação, não. Olha aí. A fase do Ribadeco não é boa, hein? Vai, vai. Um, dois. Isso. Ó, o cruzamento na cabeçota. Hum, tô impedido. Demorou muito pra cruzar, mano. Ah, dá pra ter cruzado ali, seu fome. Golaço. Toma! Enfim. Ele não acredita. Gou cagado também a gol, pô. Gou cagado também a gol. Respeitem a instituição Big Deco. Ou melhor, Ribadeco bateu na mão dele, hein? Golaço, pai. Um, dois. Dá lá em cima, dá lá em cima. Espera eu chegar, espera eu chegar. Chuta! Ah, eu tenho que acertar, cara. Eu tenho que acertar, mano. Bora. Golaço! Pelo menos eu fiz o objetivo, cara. Mas é impressionante. Eu não consigo fazer o gol cara a cara, tá ligado? Não acreditado. Olha isso, cara. Olha, bati certinho, ó. Bati forte. Vai terminar, hein? Um a zero. O Ribadeco decidiu. O Ribadeco decidiu. Tem que respeitar o Ribadeco, né, rapaziada? Tem que respeitar o Ribadeco. Um a zero. Passamos para a final. E vem, Santos. Vem que o papai está te esperando. E, ó. Eu pensei que era o Santos. Mas deu América de Cali, galera. Deu América de Cali. Eu nem vi se eu ganhei confiança com o treinador. Aparece agora. E, ó. Conseguimos. Conseguimos. Estamos no status de titulares. Mas está ali a galera comemorando a vaga na final. Meu jogador mais confiante, né? E ganhou o prêmio de melhor da partida, ó. Ele mostrando lá. Ele não está acreditando, né? Tipo, na comemoração mesmo do gol, ele ficou sem acreditar. Agora não está acreditando que ganhou o prêmio de melhor do jogo. Olha lá. Ele todo tímido. Todo rosadinho. E a rapaziada já está começando a entrosar junto com ele, né? Olha lá. Que beleza. E agora a final contra a América de Cali. Mas em jogar o jogo contra a América de Cali, eu vou treinar para ganhar pontos e também moral contra o treinador, né? E agora a final contra a América. E agora a final contra a América de Cali. E agora a final contra a América de Cali. Tá aí. Conseguimos três notais. Na verdade, duas notais. Uma B. Treinamos bem. Treinamos bem. Ganhamos moral ali com o treinador. Agora vamos para o jogo contra a América de Cali. Eu acho que vai ser o meu primeiro jogo como titular, hein? Vamos ver. É. Primeiro jogo como titular. Ribadeco. 72 de overall. É o centroavante do Racing no início do jogo. Se vai dar bom ou não sim, meu amigo. Só sei que eu vou manter lendário. Esse jogo é o que eu vou arriscar lendário. Lendário, quatro minutos para cima da América de Cali. Que isso. Faltou um pouquinho de precisão. Faltou um pouquinho de precisão. Faltou muita precisão. E aí vai tomar. Quase gol do América de Cali. Golaço. Nossa, mano. Eu não consigo fazer um gol normal, tá ligado? Sem estar desviado. Sem desviar em alguém, ó. Agora, 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 agora. Bela bola. Corre, bateu. Foi por pouco, hein, chat. Termina o primeiro tempo. Zero a zero. Tivemos uma chance muito boa, né? Acabou que a gente não fez. Vamos lá. Vamos para o segundo tempo, vai. Capaz de tomar um gol aqui. Boa, Ariad. Apoia, 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 apoia. Vindo da bola. Vindo da bola. Cara, os goleiros são tão longe demais, velho. Que merda. Bati certinho, ó. Protegeu o Ribadeco. Esperou passar aqui na direita. Linda. Deixa eu centralizar para cruzar. Deixa eu centralizar para cruzar. Deixa eu centralizar para cruzar. Outro, você vai para os pênaltis. É pênaltis. Teste para cardíaco. Quero ver. Eu não sei bater pênaltis no FIFA. Mas vem assim. Nem sei se eu vou ser o primeiro a bater, ó. O cara bateu bem. Ó, não sou o primeiro. Boa, bateu bem. Bateu. Vou bater no meio, cara. Eu vou bater no meio. Vamos, Arias. Vamos, Arias. Pum, Arias. Não sou o segundo. Boa. Rapaziada, aqui bate bem. Ai, Arias. Ai, Arias. Pum, porra. Mano, eu acho que eu sou o último a bater, cara. Meu, ó. Olha a cavada, cara. Olha a cavada que ele deu. Que idiota, mané. Maluco burro. Eu sou o quarto, mano. Eu sou o quarto. Três dias depois... Todo foco nele. É o pênalti que pode liquidar a parada. Vamos! Vai, salva a gente, salva a gente, salva a gente, salva a gente, salva a gente. Eu avisei que eu não sei bater pênalti no FIFA. Eu avisei. Eu avisei que eu não sei bater pênalti no FIFA. Porra, o goleiro dos caras pegou tudo, mano. Óbvio. Eu bati mal, mas esse cara bateu pior do que eu, mano. Esse cara bateu pior do que eu. O América de Caras não fez nada o jogo todo, cara. Não fez nada o jogo todo. Inacreditável. Simplesmente inacreditável. O time já começou mostrando o serviço. Levou o torneio a sério e comemora essa taça com justiça. Fotógrafos lado a lado pra tirar a foto do time campeão. É só um torneio de pré-temporada, é verdade. Não deixa de ser importante. Mas que coroa um time que entendeu a importância da preparação da pré-temporada. E que deve vir muito forte este ano. Não deu, chat. Não deu. Fomos vices. Perdemos um pouquinho de confiança com o treinador. O fecheado tá todo triste, ó. Todo mundo lamentando. Foi um golpe duro, né? A gente só conseguiu evitar a derrota. Nota, a gente não bateu. Finalização certa também, a gente não bateu. Ou seja, só deu cagada. E tá ali a notícia, ó. Que a gente perdeu nos pênaltis. Defensores que merecem atenção em 2021. Legal, cara. Que mostram outros jogadores de outros continentes. Isso aqui eu achei bacana pra caramba. E a América de Cali é campeão do torneio de pré-temporada. Mas esse torneio não vale nada, rapaziada. Essa é a verdade. Vamos focar no que interessa, que é o quê? Que é a Liga Argentina. A gente estreia contra o Vélez. Depois a gente pega os de Ásia. E vai que vai, ó. Depois o Patronato. Depois o Tajeres. Estudiantes de La Plata. River Plate. Enfim, a Liga Argentina é grande. E é muito competitiva também. Vamos melhorar mais finalização. Porque eu tô errando muitos gols bobos, hein? Tô errando muitos golzinhos assim, que não era pra perder. E eu preciso melhorar também uns pênaltis, né? Tem como melhorar os pênaltis aqui. Vamos botar força de chute. Precisão no cabeceio é importante também pra gente. Cobrança de falta ainda não. Pênaltis. Vamos treinar mais um pênaltis. E acabou? Acabou. A gente tá sem ponto de habilidade. Mas o nosso jogador, como vocês podem ver aí, evoluiu pra 73 de overall. E recebemos uma mensagem de treinador, hein? Seu desempenho na pré-temporada me impressionou. Por isso, quero escalar você como titular no próximo jogo. A partir de agora, as partidas vão ficar mais competitivas. Vai ser um novo desafio para você. Espero que você encare. Minha expectativa é que a nossa parceria seja de muitas conquistas. Boa sorte. Enfim, um elogio, né? A estreia vai ser difícil, hein? Contra o Vélez, que é um time muito forte na Argentina. Mas vamos que vamos. Tamo no time titular. O Vélez tá escalado. Pra cima deles. Sai-fais, caquei, mochão. Dois grandes times frente a frente. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente. Fique ligado. Falamos diretamente do estádio presidente Juan Domingo Perón. O cilindro de Avejaneda. Eu sou o Gustavo Villani. Tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. Hoje é dia de estreia no campeonato para as duas equipes. Momento para começar bem com o pé direito. É Racing. Contra a Vélez Sarsfield. Agora eu quero ver o Caio responder. Quem foi o campeão brasileiro de 1987? Descasca esse abacaxi aí, amigo. Porra, sacanagem, né? A gente tá no campeonato argentino e o cara falou no campeonato brasileiro. Eu vou falar o seguinte. O que eu posso dizer é que o Flamengo foi campeão do módulo verde. Aí é sacanagem. Na Argentina o cara falou no campeonato 87. A do Flamengo é do esporte. Porra, do nada, tá ligado? Aleatório demais. Achei irada a entrada, né? O estádio lotado, mano. O FIFA realmente capricha nesses detalhes, rapaziada. Vamos que vamos. Para cima do Vélez é a nossa estreia, é o nosso primeiro jogo oficial, né? A gente só jogou amistoso. Agora é jogo oficial. É valendo, pai. A gente não pode vacilar, rapaziada. Lindo da bola. O jogo é pela esquerda, mano. Ai, podia ter tocado. Vacilei. Fui fominha. Fui fominha. Fui fominha. Fui muito fominha. Estraguei a jogada, cara. Bora. Um, dois. Vou para a área. Vou para a área. Boa. Olha a forma como o cara chuta, irmão. Qual foi? Fim do primeiro tempo, 0x0. Não foi uma boa estreia. Mas vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma porque o gol está maduro. Bora, 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 bora. Na frente. Isso. 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 Chega. Meu Deus. Ninguém chegou atrás. Isso aí é brincadeira, né, cara? Eu me mato pelo time. Vou na linha de fundo. Dou o passe. Ninguém completa. O que é isso? Olha esse goleiro, mano. Os goleiros do FIFA 22 estão impossíveis. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vai. Respeito, Rimbadeco. Que golaço. É o primeiro gol dele. Jogo oficial. Primeiro gol dele no campeonato argentino, hein. Mandou avisar para vocês que ele vai buscar a artilharia, pai. É guardar, pai. Ganhando o campo. Sem tomar, sem tomar, sem tomar, sem tomar. Área. Linda, moleque. Bora. Bora. Cabe mais um. Cabe mais um. Ah, todo torto, Dede. Mas ganhamos com gol meu, hein. 66 minutos o gol. A torcida do Racing comemora no nosso cilindro. E é isso. Primeira vitória de muitas, hein. Primeira de muitas. Boa, Rimbadeco. O cara dele está meio rosadinha, né. Pode rodar uma mexida nisso aí, mano. Está muito rosado. E olha, rapaziada, comemorando, mano. Essas cutscenes aqui no vestiário ficaram iradas, mano. Ficaram iradas. Eu ganhei o prêmio de melhor jogador, não ganhei? Cadê o meu jogador? Olha o pessoal dançando, mané. Olha lá, ganhei. Prêmio de melhor jogador, rapaziada. Respeita o Rimbadeco, pô. Respeita. A gente não bateu dois objetivos. Que eram os passes no ataque e posse de bola, né. Tá, beleza. Fazemos o gol, garantimos a vitória e é isso. A gente não bateu dois objetivos. A gente não bateu dois objetivos. Não mudei bem nesse treino, principalmente no último, no sob pressão. Tirei nota C, mas conseguimos ganhar uns pontos de habilidades. E agora vamos finalizar o episódio contra o Ginhaza e a La Plata fora de casa. Mais uma vez, Rimbadeco no time estular. É isso. Pra cima deles, papai. Tais objetivos. 7,5. Faça no mínimo dois gols. E tenha uma taxa de dribles certos de no mínimo 50%. Vou selecionar aqui. Faça dois gols. Vamos embora. E... 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 Arias. Arias, monstro. Linda. Vai, Rimbadeco. Passou aqui na esquerda. Vai receber lá. Passou. Passou. Que isso? Caraca. Ele deu um lançãozinho ali. Cara, ele não deu falta, tá ligado? Antijogo total isso aqui, velho. Total. O cara não deu nada. Vai tomar. Arias. Melhor goleiro da Argentina. Raul na bola. Ah, vai colar ali, colar ali, colar ali. Ih, vai dar merda agora, hein, chat? Oh! O cara foi burro. Era só chutar, cara. Dá ali, 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 dá ali. No pé, no pé. Na hora que ia tocar, mano. Aí é bad. Ou não. Aí é gol dos caras. Olha o Arias. O que o Arias tava fazendo ali, papai? Fala pra mim. O que que o Arias tá fazendo ali? Olha isso. Primeira falha que eu vejo nos goleiros do FIFA, mano. Fui substituído. Botaram o Lisandro Lopes. Ah, mano. Na moral, velho. O time virou em dois minutos, cara. Gol do Piatti, é de 87. E Cáceres, 88. O que que o treinador vai falar? Culpa é do Ribadeco. Perdi 15 de confiança ali com o treinador, mas o time saiu vitorioso que importa. Olha lá a galera dançando. Aí começamos bem, ó. Tamo na segunda posição. Seis pontos. Lembrando que aqui não tem dois turnos, né? É apenas um turno. Ou seja, são 24 jogos, eu acho. É, 25 na verdade. São 26 equipes. 25 jogos. Ou seja, uns... Acredito que uns 50 pontos aqui a gente vai ganhar Libertadores. E esse é o nosso objetivo, rapaziada. No mínimo, Libertadores. Pra tentar ganhar Libertadores e partir pra Europa depois, quem sabe, uma Premierzinha. Não sou? Ribadeco na Premier League. Enfim, é isso, rapaziada. Próximo episódio, vamos jogar de 4 a 5 jogos. E vamos mexer também no nosso jogador, né? O Ribadeco. Tá carequinha. O cabelo dele vai começar a crescer. E aí eu vou ver junto com o chat aqui, no próximo vídeo, qual cabelo a gente vai usar. Segue lá, boia.com.br, canal da Deco. Beijo do gordo. Valeu, até a próxima. Fui.